Eu sou as presidenteiras da Rádio Pan-Americana, a Rádio do Brasil, a Rádio do Brasil, Jovem Pan, São Paulo, CYK 521, M620 KHz, Jovem Pan Brasil em Brasília, CYK 709, 750 KHz, Jovem Pan São José do Vibredo, CYK 664, 900 KHz. E começa agora à meia hora, duas horas. Amanhã, oferecimentos à pesquisa, transportando vidros.